Música Getulina São Paulo, terra de pessoas humildes e de um coração gigantesco Música Eu acredito que esse espetáculo aqui, essa veste do peão, a 41ª, em comemoração aos 88 anos de Getulina Vai fechar de chave de ouro, uma das melhores festas que Getulina está vendo Com a graça de Deus, vamos acompanhar que dê tudo certo, que nos proteja a todos nós Muito obrigado Há 41 anos atrás, se iniciava uma história que passaria por muitas gerações Música Tudo aqui é feito com carinho e muita união O Poco sempre foi trazer a família getulinense para dentro desse recinto E viver cada pedacinho dessa grandiosa festa com muita alegria Minha família é um presente do Senhor O lema maior desse gigante sempre foi a palavra tradição Uma tradição que além de unir famílias, traz consigo muita fé no coração desse povo querido Terra de peão de toro, terra de peão de cavalo Terra famosa de tropeiro Terra hospitaleira do povo que gosta do rodeio Te adorar é o que sustenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia Hoje sabemos o quão gratificante é fechar mais uma edição com a sensação de missão cumprida. Aliás, hoje o que nos resta são apenas saudades. Como é que está aí? De você faz tempo que não ouço nada. Fala um pouco, sua voz está tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. 2023 será sempre lembrado como um ano de realizações e grandes emoções. As andorinhas voltaram, e eu também voltei. Posar no pé de um ninho, e um dia que deixei. Aí me liga e me pergunta como eu tô, aí insiste em me chamar de amor. Você não desiste, quer saber aonde eu tô? Quer saber aonde eu tô? Ainda tô aí, tô nessa dose que você tá bebendo, tô nessa foto que você tá vendo. Tô a ferida... Muito obrigado, Getulina. Nos vemos em 2024, na 42ª Festa do Peão de Getulina, São Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.